Tô tomando esporra ao vivo, hein? Pera, neguim! Ah, gravei esse esporra que tu tomou aí agora, mano. Ah, vai apanhar aí, JK, porra. É, pode. Bom, bom, bom. Tivamo morrer nessa porcaria. Bom, meu porra, bote o Rafael. Logo tu, o mais brabo de São João, porra. Vou pegar a TN já, neguim, nada de ficar upando. Tá upando? Vai pegar a TN já, neguim, já quero a TN. Aqui, mas cara, Rafael, pega. Pera, Rafael, tá comendo? Neguim saiu da parede, neguim? Tô aqui, cara. Pô, gritaria aí, hein, rapá. Cortar no meio de vídeo aqui, hein? Tá maluco. Vou mandar pra o saldo, vou mandar pra o saldo. Ih, eu disse que ele tá aqui, jeguim. Que? Minha namorada. Que isso, quem? Tá aí, mano, pô. Hahaha, putitão, né? Aí, neguim, putitão. Ai, viramos streamer, mano. Viramos streamer, não tem como. Pô, elas tão gastando o nosso hobby aí, mano? Tão gastando. Não, quando nós tiver lá em cima, elas vai querer, por causa do nosso lado, deixa ela. Tão gastando o nosso, pô. Tão gastando o nosso hobby, mano? Tão gastando o nosso, pô. Tão gastando o nosso, pô. Vai, mano, eu vou pegar a pedra ali, gente. Que isso, moleque que tá aí, ô, já? Meu primo. Eeeee... Cadê? Pai tá on Pega esse meteoro aí, Rafael Fala, filho Pô, tô olhando lá, cadê? Ah, já peguei Fui, Diego, tá fugidão Pô, quase morri Patina Vou lá no cofre agora Pô, tô achando a mulher Achei o jump Tô com 6 jump Seis? Uhum Seis jump Pô, Petinho tá vacalhando, mano Que isso Neguebas Game, porra Tamo no canal Neguebas Game Ninguém fica bolado quando usou ele Um parafuso Valeu, Ninguém? Tamo junto Ela fica bolado Um papo reto mesmo Fica boladinho Fica boladinho Fica boladinho Fica boladinho Chamou de babaca Chamou de babaca Chamou de babaca Tá fita Cadê? Fica boladinho Fica boladinho Pega o jump Pega o jump Pega o jump Pega o jump Fica boladinho Pega o jump Fica boladinho Fica boladinho Tô morrendo com o bot aqui, mano. Ih, quem tá mal aí, meu neguinho? Toti Puta é bravo, é maluinho. Como é que é doutor? Você é doutor, mano? Leva aqui, leva aqui, o Rafael. Leva aqui, o Rafael. Vai lá, Lidio. Fala, filha. O que é que tu quer, filha? Eita, outra, Rafael, outra, Rafael. Que que é isso? Pô, pega uma pra mim. Fala, filha. O que é que tu quer? Fala, Rafael. É bem lá, hein. Fala, filha. A gente vai enxergar a linha. A gente vai enxergar a linha. Fala, fica estranho. Bora, neguinho. Cadê a sua? É. Tadinha. Tadinha, ó. Tadinha... Tadinha. 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 Tá maneirinho, tá maneirinho no bar do chocolate, tá maneirinho. Ué, neguinho, os crias tá aí, neguinho. Fudeu. Caralho, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Bora, neguinho. Entra rápido, entra rápido. Cara, bora, neguinho, os caras ali, uns quase ali, o animal. Caralho, mano. Meu Deus, ele sobe. Vai pra onde, neguinho. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Pô, bora. Olha, bora. Meu Deus. O que, se eu vi? Tu tá streamando lá no canal, lá já, neguinho. Tá, pô. O neguinho é rápido, tê. Meu Deus tá lá, não. Tu jogou aonde isso? Jogou na Twitch? Vai fazer agora? Vai fazer agora? Ué, tá geral de jump aí já, mano? Tá geral de jump? Dumb, 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 Dumb. Cadê, mulher? Aí, o ganhei leva um chudinho aqui, ó. Aí, Gui. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Der um aí, Gui. Chamava um Aíala Carente. Bora, bora, bora. O bagulho tá fechando, bora, 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 bora. Ah, vai, a gente vai. Aíala Carente. Aena fica um aí de cobrir. Olha, fica um aí de cobrir. Não, pode com as três. Fica doendo ele com a pergura que ele vai se derrubar. Ai tu... É o Atalaya. O Atalaya é bravo. Quem? E aí? Tem YouTube agora ou o Ayal? Tem YouTube agora ou o Ayal? Putetão. E vou morrer, vou morrer pro gás. Vai Natal. Calma aqui, calma aqui. Não, não, não. Não tô indo indo aqui não. Não tô indo indo aqui não. Tá falando aqui. Tô falando aqui, tô falando aqui, tô falando aqui. Tô falando com a nega aí. Tô falando aí, cara. Fica barulho. Caralho, derrubar não. Caralho, derrubar não. Caralho, derrubar não. Caralho, derrubar não. Cadê? Já treinou? Tem que treinar, mano. Treinou antes. Treina um pouquinho. Caralho, derrubar não. Caralho. Aí tu tá on, hein? Vai ali. Vai ali AL enferusão. Olha aí, ele. Foi o JK. Aí, olha. Great. E aí e aqui tá aí tá cheio de medo ela é com medo eu não E aí e aí e agora ninguém bota a cara aí ninguém e aí 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 a coéca qual é a cueca o Paca esse bagulho aí cara o caio mano, é o Caio. Bora, 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 o foguete está fechando. Ah, bota aquela ponte pequenininha, bota aquela ponte pequenininha, bota aquela ponte pequenininha. Estou sem marido, estou sem marido. Cara, construindo aonde o animal? Já estou no topo. Vai para trás, vai morrer, cara. Ah, é o que vai ter? Caralho, para pegar o... Esse moleque está lá em cima, mano. Para de vestar material, cara. Vocês estão aonde, cara? Ah não, não. Ele está lá em cima, cara. O atacar está lá em cima. Cadê? Caralho! Já era, cara. Cara, nem vi, mano. Já era o que? Pensei que já estava no limite, já, mano. Caralho, vamos cair, mano. Mano, não tem bagunça a ver assim, mano. Não tem nem para você, não. Dá madeira, não dá madeira. Estou sem madeira, cara. Dá madeira, cara. Dá madeira. Dá madeira para o cara aí, mano. Vou mostrar madeira. Não tem nada. Não tem nada. Está acabando de material. Vou pegar na pinta. Pô, vocês não estão fluos, não, mano. Estão fluos, né, Pim? Mas, pô, vocês despeitam de material. Estão aí, mano. Vai, me rela aí, me rela alguém aí. E, neguinho, vai morrer, neguinho, mano. Ninguém rodou. Vem, neguinho. Vem, neguinho. Vem, neguinho. Vem, neguinho. Vem, neguinho. E ela vai se mais... Cala, é foda. Caralho, é foda. Caralho, é foda. Caralho, é foda. E aí, não, é foda. Não, é foda. Coitado, neguinho. Na moral. Vai com o dobro... Caralho, mano. Ai, eu mongolo estou aqui na frente, mano. Mano, vai todo mundo. Na moral. Caralho, tomei o sop! Caralho, morri mano! Caralho, é o primeiro neguinho, ué! Morri! Tô voltando! Fiquei, voltei até aqui! A polícia! Menor, tô pedidão! Eita, o cara aqui! E Ebson rodou já! Ah mano, vocês acabaram com a brincadeira! Essa aqui tinha tido pra dar bomba! Moleque, tô chorando aqui! Caralho! Eu gastaram no neguinho! Me finguei! Não finguei, tomou assim! Ai, tacaram o neguinho lá embaixo! Caralho! 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 Caralho!